Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, o que nós vamos falar hoje é mais ou menos, mais ou menos não, é absolutamente fora, na contramão do que a Bíblia nos apresenta. É afirmado que os verdadeiros santos da Bíblia eram pessoas boas, mártires, que depois de mortos eram canonizados para todos venerarem o resto da vida deles. Mas em Colossenses capítulo 1, verso 2, nos fala alguma coisa a esse respeito. Vamos lá, diz assim, Então vamos lá, como é que é então a ideia aqui? É exatamente isso, do jeito que as denominações, e aí em particular também a denominação católica faz muito disso? Mas, de qualquer forma, meus queridos, eu queria dizer para você o seguinte, que as denominações evangélicas, dependendo dela, também colocam os homens lá, os mártires, no mesmo patamar aí que você sabe que foi colocado para o nosso Criador. E nesta passagem, exatamente nesta passagem que você leu, não é assim. A oração é feita por eles também, ou para eles também, no sentido lá, quando foi escrito, para que eles podiam ir bem, poderiam ir bem como nós, oramos para nós irmos bem. Então não são pessoas especiais, que estão em um lugar especial, não. Eles estão no pó da terra, esperando a volta do nosso Salvador. Como? Se o Salvador não voltar antes, eu também irei ao pó da terra. E você também, aguardando o retorno deles. O retorno do nosso Salvador. Tá certo? Compreendeu? Conseguiu entender que essa coisa de estar em alguns mártires lá, que a Bíblia menciona, não estão em lugar nenhum, porque a oração também era feita ao Pai, para que eles pudessem ir bem? É óbvio que são pessoas especiais no sentido de darem as suas vidas, as suas próprias vidas, condenarem as suas próprias vidas, em nome de propagar as boas novas para chegarmos até nós, para chegar até nós aqui. Tá certo? Um abraço, legal, muito obrigado que você veio aqui, obrigado que você vai lá agora, vai dar um like, muito obrigado que você vai se inscrever, vai acionar o sininho, e principalmente, muito obrigado mesmo, de você compartilhar todos estes vídeos, a quem você entenda que será bom. Tá certo? Até o próximo vídeo!